Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Eu recebi um pacote vindo diretamente dos Estados Unidos. É, quer saber o que significa isso? O que temos aqui dentro? Então não saia daí! Mas antes de continuar, eu quero te convidar a apertar esse botãozinho vermelho aqui, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar assim um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para tacar aquele belo dedão no like, compartilhar esse vídeo com a galera que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. E bora para o vídeo galera! É vindo diretamente lá dos Estados Unidos, enviado aí por um grande parceiro, um grande amigo, que inclusive eu quero agradecer aqui no canal, que é o nosso amigo Gilson, que mora lá na Flórida, meu amigo. Muito obrigado aí pelo carinho que você tem dado para o canal, pelos superchats, pela ajuda, só a sua presença nas lives. Já para mim já é realmente um grande presente, cara, já é um grande presente, inclusive a nossa amizade, cara, que isso aí que importa. E eu vou levar para a vida toda, inclusive tem vários amigos aqui que eu fiz no YouTube, que sinceramente, realmente é o motivo de nós estarmos ainda aqui fazendo vídeo. Porque se não fosse vocês, meus amigos, nós não estaremos aqui. Mas estamos aqui realmente porque vocês nos dão aí um motivo para estarmos aqui, nos enche de alegria sempre que postamos um vídeo e vocês estão lá comentando, ajudando. Quantas vezes, galera, quantas vezes estive para desistir, para parar, mas não. Amigos como vocês, Gilson, como muitos outros aí, que se eu for citar o nome aqui de cada um e eu esquecer um, vai ser realmente uma injustiça. Estou citando o nome do Gilson porque ele me enviou esse pacote aqui, galera. Então, só tenho a agradecer. Vamos fazer um unboxing aqui para ver o que nós temos aqui dentro. Eu já sei o que é, galera, mas vocês não sabem. Então, vamos dar aquele clima de suspense aí, galera. Vamos dar aquele clima de suspense aí nesse pacotinho aqui que realmente, para mim, já é muito simbólico aqui para o canal, galera. Muito simbólico mesmo aqui para o canal, beleza? Está aqui a tesoura. Vamos abrir aqui. Dá até a pena de abrir esse pacote aqui, mas vamos abrir. Vamos abrir, vamos rasgar ele aqui. Vamos cortar ele aqui em cima com carinho, direitinho. Barulhinho, ó. É, galera, estamos aí, meu amigo. Gilson, 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 diretamente dos States da Flórida aqui para o Rio de Janeiro, meu amigo. Está aqui, vamos pegar, vamos pegar, vamos ver o que é, vamos ver o que é. Opa! Tá aqui, galera, é o livro do Velberã, cara. No meu tempo as coisas eram diferentes, cara. É, com muito carinho ele mandou para mim, enviou para mim aqui. Eu ainda não li esse livro e agora vou ter a oportunidade de ler esse livro. Afinal de contas, o Velberã, cara. O Velberã realmente é uma grande inspiração para todo mundo que tem um canal retrogamer aqui no YouTube. Claro, todo mundo que eu falo aqui seria a maioria, né? A maioria. Inclusive eu, cara, me inspirei no Velberã lá no início, nos vídeos lá no início, bem amadores do Velberã. Inclusive, o vídeo que mais me chamou a atenção e que me motivou para um dia montar o canal foi uma análise que ele fez com relação ao game Wonder Boy do Master System. Realmente me chamou a atenção porque eu sou fã desse jogo. E aí está aqui o livro do Velberã. Eu vou ler o livro, vou ler. E prometo fazer um review desse livro aqui no canal assim que eu terminar de ler, galera. Está aqui. Vamos abrir, né? Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhadinha no material, no material, né? Está aqui. Cara, para mim realmente é uma grande satisfação ter o livro do Velberã aqui, galera. No meu tempo as coisas eram diferentes. Está aqui, ó. Os cardzinhos, tudinho. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Estou muito feliz. Valeu, Gilson! Então, vou guardar com carinho ali na minha coleção de livros ali de Star Wars, de Geek Nerd, de videogame. Enfim, vou guardar com carinho. Vou ler, vou ler. Vou fazer um review aqui no canal até primeiro para... Em homenagem a você, Gilson. Em homenagem a você, Gilson. E aí, realmente, estou muito feliz, cara. Estou muito feliz com esse presente vindo diretamente lá dos States aqui para o Rio de Janeiro, galera. Valeu mesmo, Gilson! Tudo de bom aí para você, galera! Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí. Se você não tem ainda o livro do Velberã. Se você tem, deixe aí nos comentários desse vídeo, se você já leu, o que você achou do livro. Eu vou ler e prometo fazer um review aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. E quero te pedir, você que chegou até esse momento aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, aperte esse botãozinho vermelho aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. e se torne, assim, um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para tacar aquele belo dedo no like, compartilhar esse vídeo com a galera que, assim, você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. E, como dizia um célebre professor lá dos anos 90, é vapit-vupit. Já já estaremos de volta com muito mais para vocês. Fui, galera. Até a próxima. Valeu!